Se você já morreu, é do tipo que morre, ou pretende morrer um dia, esse vídeo é pra você. Hoje não vai ter aquelas frasezinhas que eu fico colocando no vídeo, porque como vai ser um vídeo muito longo, se eu ficasse colocando frasezinha ia virar um vídeo de... ia virar uma série contemporânea, assim. Então hoje é só o vídeo, frase fica pro próximo. Existem dois livros dos mortos, o egípcio e o tibetano. Hoje a gente vai falar do tibetano, que é o Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos. Mas afinal, o que significa Bardo? Bardo significa entre dois. Representa o período entre duas vidas. Sempre que você morre, tem início Bardo, duram 49 dias, e é iniciada uma nova vida se você não passar pelo Bardo. Pelos testes do Bardo. Lembrando que 49 dias do Bardo são 49 dias da contagem aqui terrestre, dessa manifestação aqui. Mas esses 49 dias, quando você está lá no Bardo, podem parecer 49 mil anos. 490 anos, 4 horas e 90 minutos. A noção de tempo dentro da sua própria consciência é bem diferente e pode ser muito diferente da noção de tempo experimentada aqui nessa existência física. Não existem muitos textos nem vídeos falando especificamente sobre o Bardo Todol. E os que existem geralmente são textos muito longos ou falando de maneira muito aprofundada sobre o Bardo. Tirando, é claro, o próprio livro que fala sobre o Bardo ou o próprio livro do Bardo. Como já existem textos muito bem escritos e muito bem aprofundados sobre o assunto, o meu intuito aqui é fazer um resumão e ao mesmo tempo falar sobre tudo o que envolve o Bardo de maneira superficial. Para quem não conhece ainda, não se assustar com a quantidade de conteúdo. Você vai perceber que mesmo eu fazendo um resumo, esse vídeo vai ficar bem grande. Eu não duvido que ele passe aí dos 30 a 40 minutos. Então eu vou me esforçar ao máximo para resumir o máximo de conteúdo possível, sem deixar escapar nada muito importante, para você entender como funciona o Bardo e a questão do Bardo Todol. Eu não vou falar especificamente sobre o livro do Bardo Todol. Eu vou falar sobre o processo do Bardo, sobre o Bardo em específico, sobre os três Bardos que você passa após a morte. Se você já morreu um dia, e com certeza você já morreu, só que você não lembra, ou eu acho que você não lembra, você já passou pelo Bardo, tá? Você talvez só não lembre. E se você não lembra, não precisa ficar muito preocupado, porque daqui a pouco você vai passar de novo. Então é bom você saber pelo que você vai passar quando você morrer, né? Antes de começar a falar sobre o Bardo, é interessante recapitular uma coisa rapidinho, que é uma coisa que eu já falei em outros vídeos. Se você não assistiu e quiser se aprofundar nisso, eu vou deixar os links aí embaixo, como eu sempre faço. E tudo que eu for referenciando, novamente, eu sempre deixo os links aí embaixo. Qualquer coisa é só procurar. A gente precisa rever um conceito rapidinho, tá? E o que é esse conceito? O conceito da existência como consciência. E a não existência de um mundo externo. Então, recapitulando o básico. Não existe um mundo externo em você. Não existem outras pessoas. Tudo que existe é essa sua tela mental, onde aparentemente existe dualidade, espaço, tempo, distância. E a única coisa que existe é a sua consciência projetando tudo isso que aparentemente existe externo a você. É importante lembrar disso pra entender o Bardo. Ou pelo menos pra entender da maneira que eu tô explicando. Então, é bom lembrar disso, porque no final eu vou voltar nesse tópico. Tudo que existe é a sua consciência projetando essa camada externa. Projetando o mundo dos sonhos, projetando o sono profundo e, consequentemente, projetando o Bardo após a morte. Como o Bardo envolve muita manifestação de alucinações, imagens, cores, formas, eu preciso que esteja fixado no seu entendimento, pelo menos por enquanto. Que você não se desloca, por exemplo, de um ponto a outro. Não existe uma localização no espaço onde você se encontra, onde o Bardo se encontra. Você precisa abandonar essa ideia de que você está no ponto A, Quando você morre, o seu espírito sai do seu corpo e vai pro ponto B. E nesse ponto B tá o Bardo. E aí você anda por lá, nessa outra dimensão. E aí, na hora do renascimento, você sai desse ponto e se desloca de novo pra Terra. Ou se desloca pra um dos outros loucas ou mundos. Então, assim, abandona essa concepção. Você não vai pra lugar nenhum, você não anda pra lugar nenhum, você tá sempre fixo nessa sua consciência que é não localizada. Ela não está em lugar nenhum. Essa noção que você projeta uma coisa pra fora de você, que você se locomove de um ponto ao outro, tem que ser deixada de lado pra você entender o Bardo. Beleza? Então, quando você morrer, quando você morre, você não sai de um ponto e vai pra outro. Não existe uma alma que sai de um ponto e vai lá pra outro lugar e depois volta. Você não se movimenta, tá? Você sempre tá fixo no mesmo lugar que é a sua própria consciência. Então, vamos lá. Qual que é o início do Bardo? O início do Bardo é o começo da sua morte. O momento em que você morre. Eu vou colocar aqui a cena de um filme que aqui no Brasil recebeu o nome de Viagem Alucinante. Eu não acho que faz muito jus ao filme. O nome do filme original é Enter the Void. E o filme tem a premissa de falar sobre o Bardo Todon. Só que... É um livro que leva a liberdade poética aí ao extremo, tá? Não vai achando que é um filme que vai te explicar sobre o Bardo de maneira real, tá? Ele é bem fantasioso. Algumas partes são bem retratadas. Mas ele foge bastante do conceito do Bardo durante o filme, tá? É um filme. Vale assistir pela curiosidade. Eu vou deixar aí o link pro filme. Não pro filme-filme, mas pras informações do filme. Se você quiser alugar, comprar pra assistir. Vale a pena pela curiosidade. É um filme interessante. E eu vou usar a cena da morte do personagem. Se você vai assistir o filme e tá com medo de spoiler, não precisa ficar porque isso é logo o começo do filme, tá? Isso não é nada que vai acontecer. Não vou estragar o filme. Isso é o começo do filme. Então, a gente tem o início do Bardo. O personagem leva um tiro, cai no chão e inicia o processo da morte. Quando você morre, os seus elementos do corpo físico entram em colapso e os mais densos se dissolvem nos mais sutis até chegar no éter. Então, a terra se dissolve em água, a terra e a água se dissolvem em fogo, a terra, a água e o fogo se dissolvem em ar e os quatro, por sua vez, se dissolvem em éter. Nesse colapso dos seus elementos físicos, tem várias sensações físicas que acontecem, tá? Mas, como eu disse, eu não vou falar sobre tudo, senão vai demorar muito. No texto que eu postei aí, fala sobre isso. E junto com essas sensações, os seus órgãos de sentido também param de funcionar. Primeiro o baladar, depois a visão e depois o tato. Então, imagina o quão confuso é. Os seus órgãos param de funcionar, os seus sentidos. Você não tem tato, você não sente mais nada, você não vê mais nada. Só que sua consciência ainda tá ali. E aí você fica naquela. Eu morri ou eu só tô inconsciente. Porque como você não tá vendo nem sentindo nada, você não sente as pessoas te pegando, te carregando, te levando pro hospital, te colocando dentro de um saco. Você não sabe o que tá acontecendo. Aí já começa a confusão. E outra coisa é que o sentido da audição continua funcionando. A audição continua funcionando por um período maior. É por isso que existe o conceito do bardo todão. A ideia é que o lama ou o líder religioso que conhece o bardo vá no local onde a pessoa morreu e lê esse bardo pra ele. Então o bardo é dividido em várias seções, cada uma pra uma fase que essa consciência tá passando. Então tem a fase em que ele vê a luz, tem a fase em que ele vê deidades, e esse lama vai lendo esse livro dos mortos, esse guia, pra tentar guiar essa consciência no caminho da libertação, no caminho do nirvana, da união com a consciência suprema. O que é muito difícil de alcançar. Por isso que o ideal é você estudar o bardo a vida inteira e no momento da morte ter alguém pra ler esse bardo pra você. Porque como a sua audição ainda continua funcionando, teoricamente, ter alguém lendo isso pra você é uma chance a mais de você conseguir se libertar do ciclo de nascimento e morte. Então você tá lá, morto, sem sentido nenhum, a única coisa que ainda fica funcionando é a audição, só que você tá ali no meio do nada, em lugar nenhum. E o que que acontece? Começa o primeiro bardo. O primeiro bardo acontece logo depois da morte. Logo depois que vem esse vazio, começa o primeiro bardo. Sabe aqueles relatos de morte, que todo mundo sempre fala, ou que aparecem filmes e representações de morte? Aquela luz no final do túnel? O primeiro bardo é o Shikai bardo. Que é quando aparece a clara luz primordial. É uma luz muito, muito, muito forte, muito ofuscante e muito intensa. Seria uma luz tão forte quanto os sensóis brilhando ao mesmo tempo. Num primeiro momento você se sente atraído por essa luz. Só que quanto mais essa luz chega próximo de você, quanto mais você se sente sendo sugado por essa luz, mais o seu ego começa a sentir medo. E você só vai conseguir se fundir com essa luz, porque quando essa luz aparece, o objetivo é se fundir com essa luz, é se deixar levar por essa luz, é não tentar lutar contra. Só que o que acontece? Você só consegue se fundir com essa luz. Essa luz é o quê? Essa luz é o ser primordial. É a consciência suprema, é brahman, é Deus. O objetivo final é essa luz. Só que como ela é muito forte, muito ofuscante, primeiro que existe uma certa repulsa, um certo medo dessa luz, e segundo que existe a sensação. Não só a claridade, mas a sensação de que você está se desfazendo por essa luz. Você começa a sentir que a sua personalidade está sendo dissolvida por essa luz. 99,99% das pessoas, dos seres, não vão conseguir se deixar levar por essa luz. Então elas já vão se perder aí na primeira parte do bardo. Por quê? Além de você ter que se deixar levar, qualquer pensamento que te traga de volta para a manifestação ilusória, te faz perder a luz. Então você tem que estar muito bem concentrado, você tem que saber dessa luz, você já tem que estar ligado nisso, e lembra que você acabou de morrer. Então a consciência acabou de morrer, ela está desorientada, não sabe direito o que está acontecendo, aparece essa luz ofuscante, e ela precisa se deixar levar. Qualquer vacilo, qualquer mínimo pensamento que te leve de volta para o mundo físico, por exemplo, ai, minha família, o que vai acontecer com a minha família? Ai, eu deixei pessoas para trás, mas e meu corpo físico? E minha personalidade individual? Vai se desfazer? Mas eu não quero deixar de ser eu. Qualquer pensamento do tipo, mesmo que seja mínimo, mesmo que seja por uma fração de segundo, te desvia dessa luz. E ai, a gente vai para o próximo bardo. O próximo bardo é o Shoniad bardo. Esse é o mais extenso. Novamente, eu vou tentar resumir ele, porque são muitas deidades, são muitos detalhes, então vou me focar só no mais importante. Nesse bardo, os sentidos da consciência, que ainda não são sentidos como se fossem os corporais, são só os sentidos da consciência, começam a se manifestar. E o morto vai experimentar um monte de ilusões kármicas. As primeiras aparições são deidades pacíficas. São 52 deidades. Não tem como eu falar agora sobre todas elas. Por isso, eu vou deixar o link na descrição de um artigo em que descreve todas elas. O que são deidades? Deidades são seres santos, deuses, seres evoluídos. Lembrando que o próprio bardo diz que essas manifestações, desde o começo, são manifestações manifestadas pela sua própria consciência. Elas não têm realidade externa a você. Da mesma forma que esse mundo aqui. é você que está projetando. Então, essas deidades são projetadas de acordo com a consciência de quem está projetando aquilo. Ou seja, um cristão, por exemplo, provavelmente vai ver Jesus, vai ver a Virgem Maria, vai ver anjos, arcanjos. E alguém da filosofia tibetana vai ver Budas, Budissativas. Então, cada pessoa vai ver a sua própria manifestação de deidade. Como a gente está falando aqui da cultura tibetana, vamos se ater a ela. Era só uma observação. Na explicação tibetana, esses Budas, essas deidades que vão aparecer, algumas delas, você vai achar aí as imagens, eu acho até curioso, eles aparecem a versão masculina com a sua consorte sentada no colo deles, como se eles estivessem praticando um ato sexual. Você percebe até no desenho que a boca deles está entrelaçada, como se eles estivessem se beijando, que representa a parte masculina e feminina dessa deidade. Essas deidades são chamadas de deidades pacíficas. E a característica dessas deidades é que elas são extremamente sedutoras, passam uma sensação de extrema tranquilidade, paz, êxtase, entendimento do universo, entendimento da vida, um conhecimento do universo. Você sente que você conhece as coisas, que você está onde você deveria estar. Você começa a se sentir atraído, seduzido para essas deidades. Você sente que é ali que você tinha que estar. Você sente que você já entendeu como a vida funciona. Só que tem uma pegadinha aí. Parece que tudo sempre tem uma pegadinha, né? Essas deidades, elas são sedutoras, que te passam essa tranquilidade, esse êxtase, mas elas são manifestações kármicas da sua consciência. Elas são principalmente manifestações dos seus desejos. E por isso, elas podem te levar para lugares que não são muito legais. E o que que acontece? 99% das pessoas, principalmente quem nunca ouviu falar no livro dos mortos. Quem nunca estudou o bardo todo homem, quem não tem o acompanhamento de um lama, vai se deixar seduzir por uma dessas deidades. Ou ter repulsa por uma delas. O bardo inteiro, o que que é para fazer? Você não pode sentir nem atração e nem repulsa. Você tem que estar num estado de quietude mental, em que os pares de opostos não existem. você nem se atrai e nem sente repulsa. Você não sente nada. Por quê? Porque o conhecimento sobre a verdade dessas deidades te conduz à libertação. E qual que é a verdade sobre essas deidades? Igual tudo que aparece manifestado externamente a você, mesmo essas deidades ou as outras manifestações que aparecem não são reais, não tem existência própria. Todas elas são manifestações da sua própria consciência. E junto com essas deidades pacíficas, durante sete dias vão aparecer seis diferentes cores. Cada cor representando um loka. Quais são esses lokas? Quais são esses mundos? Se você já estudou alguma linha do budismo, você provavelmente já conhece. Mas eles também são parecidos com o hinduísmo e outras religiões também que falam desses reinos. Reino dos deuses, reino dos semideuses, reino humano, dos animais, ou plantas e minerais também, dos espíritos famintos e o inferno. São seis lokas. E esses seis lokas são representados por seis cores. Na mesma ordem, tá? branco, verde, amarelo, azul, vermelho e cinza. E como essas cores aparecem? Durante sete dias vai ser mostrado uma cor por dia. No primeiro dia vai aparecer a cor branca, que representa o mundo dos deuses. no segundo dia, a cor cinza, que representa o inferno. No terceiro dia, a cor amarela, que representa o mundo dos humanos. No quarto dia, a cor verde, que representa o mundo dos semideuses. no quinto dia, a cor vermelha, que representa o mundo dos espíritos famintos. No sexto dia, todas as cores aparecem juntas. E no sétimo dia, aparece a cor azul, que representa o mundo dos brutos, dos minerais, plantas, animais, vermes. Então, além de você ter que evitar o sentimento de atração ou de repulsão pelas deidades, você ainda tem que tomar cuidado com a luz colorida que aparece junto com elas. Aparece uma luz muito forte, que incomoda, e outra, mais fraca, que te atrai. Então, por exemplo, a deidade que representa o mundo dos humanos. Vai aparecer uma luz amarela muito forte, que você vai ter uma tendência de ter repulsa por essa luz, porque ela incomoda, e uma luz mais fraca, da mesma cor, que desperta um sentimento de atração na sua consciência. E aí você me pergunta, ah, então é só eu me atrair pela cor do reino que eu quero ir? Não. Senão seria muito fácil. E isso também é uma faca de dois gumes para quem conhece o Barro do Todó. Por quê? O seu conhecimento das cores pode te levar para um reino não muito legal. É óbvio, não conhecer elas é pior. Mas conhecer também traz um perigo. Por quê? As deidades, a sua consciência que está manifestando essas deidades, não julga qual sentimento você está tendo. Ela julga a intensidade do sentimento. O que isso significa? Apareceu a deidade e a luz branca representa o mundo dos deuses. Você sentiu a atração por essa deidade com a luz branca. Logo na sequência vem a deidade com a luz vermelha, que é o mundo dos espíritos famintos, que ninguém está muito ao fim de ir. Você começa a sentir medo. Você fica com medo de ir para o mundo dos espíritos famintos. Só que, às vezes, o seu medo, a sua repulsa pela luz vermelha é maior do que a sua atração pela luz branca. Aí você vai para onde? no mundo inferior dos espíritos famintos. Vai que, também, aparece a luz cinza, que é pior ainda, que é do inferno. E você sente repulsa, medo, você quer sair dali, você não quer olhar para aquela luz. Por isso que a ideia do Barba é que você não sinta nada, que você mantenha o seu equilíbrio mental. Porque tanto a repulsa quanto a atração podem te levar para um lugar que você não quer ir. Você pode dar sorte e te levar para um dos reinos superiores. mas é bom não brincar com isso. E essas deidades pacíficas, elas não estão ali só para te fazer esse joguinho de atrair ou... Elas não estão ali só para fazer esse joguinho de atração ou repulsão. Elas estão fazendo o processo de... eliminação de karma superficial. Elas estão só lapidando a parte externa dos seus karmas. Os karmas mais leves. Por quê? Porque nesse sentimento de êxtase, você está mais próximo, por exemplo, de um estado de meditação ou de samadhi ou de bem-aventurança. Nesse estado, você começa a se desprender um pouco das questões materiais, das questões da vida que você deixou para trás. Então, são deidades legais, bacanas, que estão começando a lapidar os seus karmas, começando a queimar um pouquinho dos seus karmas de maneira superficial. Beleza. Você conseguiu não se atrair por nenhuma das luzes. Você não foi levado para nenhum dos reinos. Você não foi atraído para nenhum dos reinos. A segunda parte do bardo é formada por deidades iradas. Ou deidades raivosas, deidades nervosas. Imagina alguém muito bravo. Alguém muito perda a vida. Multiplica isso por mil. É essa deidade. Você lembra das deidades pacíficas? Elas eram 52. As deidades iradas ou irritadas são 58. Lembra também que eu falei que as deidades pacíficas estavam lapidando os seus karmas? Queimando eles superficialmente? Tirando o excesso? Essas deidades agora que estão pé da vida que são assustadoras essas vão ajudar a queimar seus karmas de uma maneira mais porreta. Elas não estão de brincadeira. A função delas é dar uma queimada legal nos seus karmas. Dizem que essas deidades não são só iradas. Elas são extremamente assustadoras. Se você imaginar qualquer filme de terror que você já viu nem chega aos pés dessas deidades. Elas são assustadoras. Elas andam com colares feitos de crânios. Bebem sangue. Te ameaçam. E causam um terror indescritível na sua consciência. Mas essas deidades iradas são as mesmas deidades pacíficas que apareceram antes. Elas só estão fantasiadas de iradas. É só o aspecto negativo delas. E a maneira correta de passar por essa parte do bardo é reconhecendo que essas deidades não são reais. Elas também são manifestação da sua consciência. E além disso elas são as mesmas deidades pacíficas que estavam ali antes. Esse bicho feio pra caramba querendo te matar é aquele Buda que estava sentado na meditação na sua frente. São aspectos kármicos da sua consciência. Só que é claro é muito mais fácil falar do que fazer. Porque quando você tá lá com essas deidades assustadoras correndo atrás de você falando que vai te matar com a espada de dois metros nas mãos aí o bicho pega, né queridão? Aí a história é outra. Existe uma chance enorme de você não lembrar do que você estudou durante a vida. Existe uma chance enorme de você não escutar o lama ou líder religioso além do bardo todol pra você. Existe uma chance enorme de você ficar morrendo de medo. Na teoria você pode olhar e falar não, essas deidades não existem. É só manifestação da minha consciência. Mas quando ela começa a cuspir fogo na sua cara babando o sangue falando que vai comer a sua cabeça aí é bem mais difícil, né? Mas se você conseguir reconhecer essas deidades como sendo falsas como sendo expressões das outras deidades e também expressões da sua própria consciência elas perdem o poder delas. E aí você consegue passar por esse barco com tranquilidade. Mas vai ser difícil de fazer. Então se prepara porque você pode passar por 58 deidades diferentes te aterrorizando. Essas deidades representam um nível kármico abaixo do que as outras lapidaram. Então são níveis kármicos mais inconscientes mais profundos mais do seu subconsciente. Elas estão lapidando e queimando karmas que você nem lembrava que você tinha. Coisas que você fez de errado quando você tinha 10 anos de idade que você nem lembrava mais mas estava escondido dentro da sua consciência. E cada vez que você sente medo de uma dessas deidades você desce um degrau em direção aos mundos inferiores. A chance de você renascer no mundo inferior vai ser maior. Porque se você sente medo é que você tinha bastante karma. E quanto mais karma você tem mais essas deidades vão parecer assustadoras e mais você vai descendo degrauzinhos em direção aos mundos inferiores. Mas a função dessas deidades além de te assustar é justamente te ajudar a queimar um pouco desses karmas. Se você fosse nascer com 100% dos karmas que você adquiriu ia ficar difícil na próxima vida. Lembra que eu falei no último vídeo? Karma não necessariamente é uma punição. É uma maneira do universo se balancear. Quando um ganha o outro perde e tudo mais. então imagina que você fechou alguém no trânsito e você xingou a mãe dessa pessoa. Você está queimando o karma agora. Então assim é melhor uma deidade te botar medo e você não ter que pagar esse karma na próxima vida do que você nascer com um trilhão de karmas senão ia ficar muito difícil todo mundo ter que ficar pagando todos os karmas sempre. Então por mais assustadoras que essas deidades sejam é uma oportunidade de você queimar um pouco desses karmas acumulados. Não vai queimar tudo. O bardo não queima todos os seus karmas ainda vai sobrar karma pra caramba aqui. Mas pelo menos ele dá uma limpada aí no excesso. Então o que você tem que fazer? Não fazer nada igual as deidades pacíficas. O esperado é que você fique num estado tranquilo com a mente pacífica. Não sinta nem medo nem atração nem repulsão nem afinidade com essas deidades. Se você conseguir passar por isso o que é muito difícil de conseguir você consegue a libertação. Mas se não conseguir a gente vai pro próximo bardo. O próximo bardo é o sidipabardo. Ele acontece entre o vigésimo e o quadragésimo primeiro dia. Nesse momento você ganha um corpo parecido com um corpo físico que é um corpo de consciência um corpo energético. Você já começou a manifestar aí o mundo externo a você dentro do bardo. Então primeiro você manifesta um corpo e depois você manifesta um mundo externo dentro do bardo. Só que agora filhão é a hora de manifestar o inferno ou o céu paraíso purgatório aí vem depender de você. Lembra que as deidades queimaram parte dos seus karmas? Agora você chegou na hora de ver se queimou o karma suficiente. Se você ainda tem muito karma ruim você vai parar num lugar parecido com o inferno ou exatamente igual ao inferno criaturas bestas demônios correndo atrás de você com machado na mão te colocando em caldeirão fritando você no óleo ou se você tiver acumulado bons karmas você vai por paraíso ou para uma zona espiritual tranquila ou para uma comunidade de espíritos ou para um céu cristão ou da sua religião seja lá qual for fica lá em tranquilidade e lembra como eu falei o tempo da consciência é relativo você vai ficar aí 21 dias mas pode parecer 21 anos ou 200 anos principalmente nas zonas inferiores nas zonas infernais o tempo passa bem devagar vai passar fome frio sede por isso que é bom o bardo não é bom ser lido só pensando na morte é um livro para ser lido durante a vida porque ele te prepara para isso te prepara para adquirir bons karmas e evitar de ficar acumulando um karma ruim porque na hora que chegar no bardo não vai ter muito para onde fugir mas nada é para sempre e uma hora você vai sair desse inferno ou uma hora você vai sair desse paraíso esse corpo de consciência ele tem poderes extraordinários ele consegue por exemplo se transportar para qualquer lugar do planeta terra por exemplo você consegue ver sua família você consegue ver as pessoas que você amava sofrendo você consegue ver o que elas pensavam o que elas estão pensando você consegue visualizar o passado você consegue até mesmo ver o futuro ficar imaginando como seria a sua vida se você não tivesse morrido principalmente se você morreu por suicídio ou se você causou a sua morte fumando bebendo estragando a sua saúde você vai ver que se você não tivesse feito isso você teria passado mais tempo com a sua família então agora é a hora que o espírito começa a remoer as coisas virar alma penada fica andando por aí não consegue falar com ninguém ninguém te escuta só que lembra o que eu falei você não anda de um ponto ao outro você sempre está na sua própria consciência num lugar não localizado só que você tem a impressão de que você está se locomovendo por aí o bardo deixa claro que não é para usar esses poderes não é para ficar andando por aí então sempre que surgir essa vontade em você de ir visitar a família de ver as pessoas que você deixou recusa esses poderes mantém a sua mente um equilíbrio quieta não vai atrás só que é difícil a maioria das pessoas vão atrás e nisso a consciência já está começando a ficar exausta porque ela passou pelas deidades achou que estava tudo lindo deu as deidades iradas deu um medo do caramba agora ela fica vagando pela terra pela última vida dela aí você começa a ficar exausto só que fica pior fica pior porque vai aparecer o deus da morte ele é conhecido também como dharma raja ele é mais feio do que todas as deidades iradas juntas quando eu falo feio eu quero dizer feio e assustador é um bicho enorme com cabeça de animal cabelo de fogo anda com uma espada enorme na mão flamejante e ele carrega um espelho da verdade ele vai te ameaçar te torturar ele vai drenar nas suas energias ele vai mostrar as coisas boas que você fez os bons karmas que você adquiriu só que ele vai jogar na sua cara tudo de errado que você fez cada coisinha errada que você fez ele é o juiz é o último juiz do barbo e lembra que eu falei de novo é a sua própria consciência que está manifestando isso ou seja não dá pra mentir pra sua própria consciência não dá pra esconder nada da sua própria consciência sempre que você tentar negar alguma coisa que o juiz está mostrando pra você ele vai pôr o espelho na sua frente e falar não tem como negar para de mentir pra você mesmo então se ele virar pra você e falar que você foi mal com uma pessoa e você tentar justificar isso ele vai botar o espelho na sua frente e falar não você não tem justificativa você sabe que no fundo do seu coração você foi mal porque você quis você passou por cima dessa pessoa porque você era ganancioso não é uma negociação ele não é um juiz comum o deus da morte é o que existe de mais íntimo na sua consciência é um espelho colocado na sua frente e ele vai te aterrorizar ele vai te torturar vai arrancar sua cabeça vai te cortar inteirinho em pedaços vai comer suas entranhas e sabe o que é que é o pior? não dá pra morrer ele vai ficar fazendo isso com você de novo e de novo e de novo tentando drenar todas as suas energias e o que que o lama tá fazendo lá? o que que ensina no bar do todol? não se deixa sentir influenciado por essas manifestações você não pode sentir nem medo nem atração difícil pra caramba né? com um bicho de 50 metros te arrebentando todo te julgando te ameaçando te comendo vivo mas essa ainda é a última oportunidade que você tem de alcançar a libertação que é mantendo a tranquilidade mental o que é muito difícil né? e agora adivinha o que que acontece? depois de tanto sofrer depois de ficar tão cansada tão exausta do que tá acontecendo a consciência do morto vai desejar nascer ela vai sentir falta de quando ela tava manifestada porque por mais que a manifestação nesse mundo físico ou qualquer outro mundo possa ser de sofrimento enquanto essa consciência tá no pardo ela acha aquilo aterrorizante é por isso que dizem que você renasce que você perpetua o ciclo de vida e morte por sua própria causa por conta da sua ignorância é você que perpetua esse ciclo é você que deseja renascer o próprio processo do bardo faz você implorar pra nascer porque você não aguenta mais aquilo principalmente depois de passar pelo deus da morte você passou pelo julgamento você tá assustado exausto você não sabe mais o que fazer você não tá entendendo nada do que tá acontecendo e você sai correndo e tá tudo escuro é um labirinto é o labirinto da sua própria consciência você corre de um lado pro outro desesperado não tem ninguém pra te ajudar não tem outra pessoa pra você conversar é você e sua própria consciência e aí você começa a ver portas cabanas abrigos cavernas e qual que é o seu primeiro impulso? tentar se esconder nesses lugares tentar entrar numa cabana abrir uma porta só que essas entradas são entradas pra úteros são entradas pra um próximo nascimento pessoas que adquiriram muitos karmas ruins vão sentir uma atração vão se sentir levadas pra portas que te levam pra reinos inferiores e pessoas com bom karma vão sentir atração e vão se sentir levadas pra portas que te levem pra reinos superiores o problema é você tá tão cansado tão confuso tão perdido ali correndo de um lado pro outro como você vai dizer se você é uma pessoa com karmas bons ou ruins mesmo se você for uma pessoa com karmas bons você foi julgado pelo deus da morte ali e não tá muito claro se você é bom ou não ou seja voltamos ao sentimento de repulsa ou de atração você vai olhar pra uma porta e as vezes ela tá brilhando mais que a outra as vezes você sente mais atração por essa porta aqui e não por aquela como é que você vai saber se você tá sentindo atração por aquela porta porque você é uma boa pessoa e aquele é o reino dos deuses ou você tá sentindo atração por aquela porta porque você tem karma pra pagar e você vai renascer como um verme ou você vai renascer no inferno então esse último passo do bardo esse terceiro bardo é o mais arriscado pra você cair num mundo inferior porque é um tirulo escuro você não tem muito controle ali do que tá acontecendo você se sente tão desnorteado quanto num pesadelo e aí na hora que você vê você já abriu a porta e já entrou e aí você entra onde? no útero de alguém pode ser um útero de um ser humano um útero de um semideus um útero de um demônio um útero de um verme a semente de uma planta e aí você vai passar lá 100 anos vivendo como se fosse uma árvore não tem como saber qual vai ser o próximo nascimento só que esse processo todo do bardo aconteceu na sua consciência na sua tela de percepção mental lembra o que eu falei no começo do vídeo e eu falei que eu ia voltar nesse assunto você não anda de um ponto a outro você não tava no lugar x foi pro y encarnou no z você sempre teve fixo no mesmo lugar ou seja os seis reinos estão dentro de você é você que manifesta ele você não entra numa portinha e é teletransportado pra um planeta infernal ou pra um planeta de seres humanos você não vai de um lugar pra outro você entra na porta e manifesta o mundo de acordo com seus carmas de acordo com a sua consciência ou seja isso aqui em volta de você olha em volta olha pra cima olha pra baixo olha pra um lado olha pro outro isso aqui é um bardo o que eu falei durante o vídeo são três bardos que acontecem durante a morte durante o período entre vidas mas a vigília também é considerada um bardo o universo onírico dos sonhos também é considerado outro bardo e o sono profundo ou a meditação também é considerado um outro bardo isso aqui em volta de você é criação da sua consciência quantos anos você tem? 30 há 30 anos atrás e alguns dias atrás você tava no bardo e o bardo tava aqui você não andou de um lugar pro outro alguns dias antes de nascer na contagem terrestre nessa mesma consciência aqui que você tá vendo o meu vídeo na sua frente tava uma deidade pacífica tava uma deidade errada tava o deus da morte o bardo é aqui no mesmo lugar em que rola essa sua vida agora é onde rola o bardo e onde rola o bardo? dentro da sua própria consciência você sempre tá na sua própria consciência e a sua consciência não tá localizada em lugar nenhum o bardo anterior o bardo que você vai ter quando você morrer nessa vida aqui os outros infinitos barcos que você já teve as outras infinitas vidas que você já teve todas aconteceram no mesmo lugar nessa sua consciência aqui presta atenção nessa sua consciência a única coisa que existe é essa sua consciência ela é a vigília ela é o sono profundo ela é o sonho ela é o bardo ela é o deus da morte é isso que o bardo tá tentando te falar o tempo inteiro ele não é só um guia pra morte ele é um guia pra vida lembra do que eu falo nada do que aparece e desaparece pode ser real no bardo também as coisas aparecem e desaparecem nem o bardo é real só que assusta pra caramba eu sei que eu tô falando mas como eu disse falar é fácil quando eu estiver lá de frente pro deus da morte talvez eu não lembre com tanta clareza disso mas você não precisa esperar chegar no bardo pra obter a liberação pra atingir a união com o ser supremo com a consciência absoluta se você conseguir identificar agora quem é permanente quem é que experimentou o bardo manifestou essa vida aqui vai manifestar outro bardo de outra vida o que é permanente no meio dessa manifestação transitória o que que sempre tá presente aí e a pergunta que eu sempre faço quem é você o bardo é uma possibilidade de atingir a liberação quando você tá morto num período entre vidas mas você não precisa esperar tá no bardo pra começar a fazer isso começa a pergunta quem sou eu a mesma impressão que você deve manter no bardo de que tudo isso é manifestação minha sou eu que tô manifestando tudo isso você deve manter nessa vida aqui é você que tá manifestando tudo isso a consciência sempre vai dar um jeito de manifestar alguma coisa quem é essa consciência que manifesta tudo isso você só tem que responder uma pergunta quem é você que manifesta tudo isso é você você Legenda Adriana Zanotto